Oi gente, tudo bem? Eu sou o Fábio e sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série de Dragon Balls Inovance 2, ok? E vamos ver... Ontem eu avancei só um pouquinho na história desse jogo. Pra onde agora? A história do jogo tá nessa direção, ok. Não posso voar porque aquela que a Yoshi não vai deixar. Pera aí, o que é isso aqui que tá no chão? Cadá a pessoa de energia, ok. E direto pra história dessa vez. Conversar com esse NPC rapidinho. Olá! Patrícia do tempo, não sei o que, só de algo desnecessário, ok. Uma missão secundária por aqui. Vamos ver... Espero você para aquela missão crítica, ok. Direto ao ponto. Beleza, vai lutar comigo. Vê se qual é a Patrícia do tempo que o Autocity dará um desafio a você. Eles são oponentes fortes e dão muito ponto de recompensa. Lutar uma Patrícia bem forte pode até resultar em uma Esfera do Dragão. Bom saber disso. Vamos lá, eu acho que eu equipei meu Kamikameha Curvo. Que é teleguiado e acerta o inimigo. Vamos ver se é isso mesmo. Como é que tá minha barra de que? É só isso. Espera aí... Kamikameha tá do X. Ok. Prontinho. Tá quase. Não morreu ainda. Mas tá quase. Prontinho, já foi. Como é que tá? Subi de nível. Beleza. Vou ver se eu distribuo igualmente os pontos de atributo. Nível 5 agora. Ok. Lembrando que o máximo que eu posso fazer é uma hora de vídeo, mas que isso não dá. Aproveitar que ainda tem o tempo, gravar esse vídeo rapidinho. Dez e meia da manhã, tá cedo ainda. Esfero no dragão. Esfero no dragão. Certo forte como todos dizem. Ok, não sei o que, não sei o que... Diálogo com o NPC não me interessa. Uma esfero no dragão. Uma esfera no dragão. Quais esferas eu tenho personalizadas, dados do jogo, bolsa. Licha de itens. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis esferas do dragão. Então as esferas do dragão do meu outro personagem também ficam nesse personagem. Tá bom então. Bem-vindo à Academia do Patrulheiro. Aqui você pode aprender as noções básicas de batalha através das missões de desafio do velho Kaioshin. Você também pode fazer testes de avanço para subir na sua classe. As guerreiras aí geram como professores. Destruindo você em várias técnicas, não sei o que. Então procure-se e aprenda com eles. Ok, você pode treinar seu livro de treinamento, cumprindo missões de participantes de treinamento. Quando estiver progredindo suficiente, missões de testes de avanço também serão disponibilizadas, cumpri-las. Mudará sua classe, dando a você acesso a novas técnicas. Através dos professores. Ok, pressionado, usei tudo o que eu tinha para construir-la para você de patrulheiro do campo. Ok, aprenda ao máximo e aprecie os seus instrutores. Vou deixar muita saboteia para passar a vocês. Ok, você deve se tornar cada vez mais forte. Use a Academia e melhore suas habilidades. Vamos ver. Vamos ver qual é desse treino. Vamos ver. Defesa simples. Vamos ver isso aqui do Passo Invisível. Relembrar isso aqui rapidinho. Esse aqui é o segundo vídeo da nossa série de Dragon Balls InnoVance 2. O problema é que eu não sei quando que eu vou conseguir arrumar tempo para postar esse vídeo. O que eu vou conseguir arrumar tempo para postar esse vídeo? Não sei se eu vou conseguir arrumar tempo para postar esse vídeo. Ok, vamos começar! Você, eu quero ser realmente forte. Vamos ver. Vamos ver. Eu estou bem-me. Vamos ver. Eu vou fazer isso depois. Como foi? Você conseguiu? Mas... Por favor, eu vou fazer isso. Acabou! Você conseguiu! Tchau, tchau! Vamos lá, experimente. Beleza. Espera aí. Espera aí. Foi. Foi. Esse tutorial eu posso fazer em off para não acumular mais vídeos desse jogo por causa desse tutorial, então vou ignorar esse tutorial, fazer em off que é melhor. Parece desafios que vão consumir muito tempo do vídeo, então não vale a pena. Melhor direto para a história desse jogo que é o que realmente interessa. Como foi? Tem um bom treino? Você pode praticar quando quiser. Ok. Aqui é o teste de avanço. Ok. Personalizar. Conjunto de técnicas. Impacto do Meteoro. Kamekai Ha. Kaioken. Vezes 4. Ah, vou botar logo os dois de poderes. Eu tenho outro instinto. Ah, já deixar desabilitado. Cadê Super Kari Kihou? Kamekai Kamekai. Kamekameha Kaioken. Kamekameha. Carro de poder total. Mas assim o jogo vai ficar muito fácil. Bom, eu não posso fazer nada já que esses poderes já estão desbloqueados já estão desbloqueados. É, para isso tudo está somente com o meu outro personagem, no outro save. Já que nesse save já está com tudo liberado porque eu joguei no outro save, eu não posso fazer nada. Então vou usar o que eu já tenho desbloqueado. Pronto, acabou. Então vamos lá. Carro de poder total. Isso aqui, não. Cadê o Kari Kihou do Vegeta? Cadê? Carro de poder total. Carro de poder total. Tirar o Kamekameha. Tirar o Kamekameha. Pisando, dopar. Achei Kali Kihou. Carro de poder total. Kamekameha curva. Imagem emanescente. Eu não quero isso. Vejamos. Bateador da morte. Impacto gravitacional. Subletonação de Ki. Super Kari Kihou. Kari Kihou. Imagem emanescente. Kamekameha curva. Tirar essa imagem emanescente. Minha de Chantane. Outra extinto. Agora sim. Minha de Chantane. Outra extinto. Agora sim. Vida, vigor. Diminui o ataque básico. Diminui o ataque básico. Diminui o ataque. Diminui o ataque. Diminui o ataque básico. Vejam. Traste de treino. O que mais? Ataque básico, golpe, vida Isso aqui é um trágico totalmente focado na vida Rastreador Não, acessório fica muito feio Deixar sem acessório Fiquei bem, que só tem esse aqui, né? Menta vida Imaginou aí todo o resto Então não serve Super alma Regeneração automática de vida e vigor Defesa reduzida Quando a vida estiver abaixo de 70% Não sei o que, não sei o que Ok Bom, melhor traje pra mim usar no momento Esse aqui, porque só aumenta a vida Não diminui nenhum dos atributos Então vai ser isso aqui mesmo Então vamos lá O que realmente interessa Que é a história desse jogo Já enrolei bastante Bom, a história desse jogo tá ali agora Ok Por aqui Eita Ok A história desse jogo tá por aqui, certo? Bom, pelo menos é por aqui, não é mesmo? Aqui mesmo Missão paralela offline Missão paralela offline Vamos ver missões Eu já li isso aqui no meu outro save Missões offline Uma missões paralelas Vem diretamente dos guerreiros Que vocês podem encontrar em Goto City Não sei o que Beleza Fazer a missão paralela Depois Ah, o jogo tá me obrigando a fazer a missão paralela Então, beleza Como é que tá meu escondo de atributos? É Personalizar Mudar equipamento Errado, não é que não Mudar conjunto de técnica Não é aqui Atributos bônus É aqui Botei esposição de ki Botei ataque básico Botar aqui E vigor Deixar assim por enquanto Vamos lá É, porém Quando os personagens diferentes O resto dos personagens Ficam bloqueados aqui Então tá Usar os personagens Botar, sei lá, o Vegeta E o Piccolo Cadê o Piccolo? Piccolo Beleza Então vamos lá Então Agora que o jogo tá me obrigando a fazer a missão paralela Vou ter que fazer Não tem que fazer no momento Agora que eu sou obrigado a fazer essa missão Tem que fazer Não tenho escolha Vamos ver A vida dos personagens Se esgotou Complete o teste Do velhinho Vamos lá Bom, isso aqui eu já sei Não precisa me ensinar Vamos lá Já achei Emitei o material Depois disso Outro material nessa direção É aqui, não é? Aqui Obtendo técnicas e itens Você pode decry Itens e habilidades Coletando os e derrotando inimigos Que os utilizam Ok Apertar Mostrar Uma lista de itens e habilidades Obtidos jogando inferior direito Na missão Ok Isso aqui eu não preciso ler Porque eu já sei Lembrando que esse vídeo vai ter uma hora de duração Então Esse vídeo vai ser demorado Inimigos Prontinho Prontinho O velhinho O velhinho Tá ali O portalzinho Tá ali Isso aqui eu não preciso ler Porque eu já sei É só mirar no personagem Para começar A reviver o personagem Ok Kuririn revivido Ok Vai aparecer o inimigo Cadê? Já foi Ok Isso eu já sei Bom O velho tá ali Então o inimigo deve estar nessa direção Não Ali é o portal Portalzinho Portal Velho Caiu Prontinho Então Os inimigos Estão nessa direção Prontinho Prontinho Cadê? Mais alguém? Ei Mais alguém? Ah ok Desceu Vejamos Um super saiyadinho Um personagem Arrasta do Freeza E um terráqueo Vamos lá Como é que houve isso aqui? Olha Dá bastante dama Por exemplo Tem que demorar bastante Para carregar esse poder De novo Um É Então Do 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 O que você acha que ele é para completar a missão, não sei o que, isso aqui eu não preciso ler porque eu já sei, ok. Ok, ok, ok. E aí Tem daqui a alguém é que ele lhe tem E eles estão acertados! Lá vamos nós! Rank Z Rank Z Ok Rank Z Rank Z Rank Z Enquanto isso, esperar o joguinho carregar, ficar de olho na hora. Mas esse tempo está passando muito rápido, não é possível. Carrega, jogo. Sala de partida, acionando sala de partida, vamos guardar o oponente no modo online. Ah, isso aí é só para partida online, então não adianta. Modo fácil para adicionar nas missões de paralelas, ok. Isso aqui eu já sei, não precisa me ensinar. Negócio de apelido, medalhas, ok. Ok, evento da história principal do jogo aqui, vamos lá. Conversar com o caixinho do tempo, boas-vindos. Bom ver você. Bem, como foi na academia e nas missões paralelas, você quer aproveitá-las para ficar mais forte? Quero ver você crescer como guerreiro. Ok, você pode usar Zenith que ganhou em missões e outras tarefas, em lojas de roupas, cheques e acessórios. Você também pode combinar seus itens para criar itens. Novos na loja de mistura, receber itens de jogadores em eventos, ok. Tipo de explosão de ki, super-alma. Se você equipar uma super-alma e cumprir seus requisitos de batalha, seus efeitos serão ativados, ok. Depois disso, algumas super-almas podem alterar seu tipo de explosão de ki. Tipo de explosão de ki, refere-se a explosão de ki carregada, você pode ser ativada, segurar e soltar, ok. Tipo de explosão de ki, poder, rápida, forte, porém não pode ser repetida. Corrida, depois, volume e cadência alto, liberar rapidamente, perseguidor, apertar, bolinha, outra vez, aciona o efeito de perseguição. Paralisante, bomba, apertar outra vez, ok. Agora sim, já mudou de novo o lugar da missão. Se eu for na loja de itens, vamos ver isso aqui, comprar com Zenith. Eita! Peraí. Agora sim, só ir tirar pra história desse jogo. Que esse NPC cai de mim, ok Deixa eu dar uma olhada na casa do Majibu rapidinho Ah, tem que ativar alguma missão pra poder conversar com ele, né? Então tá bom Não adianta, é melhor vir pra cá quando o jogo me avisar que eu tenho que vir pra cá Não adianta, é melhor vir pra cá Não adianta, é melhor vir pra cá Lá vamos nós Carrega jogo Depois eu vou tirar um tempo pra examinar isso aqui, deve ser tudo conteúdo de DLC, eu acho Na audição essas mudanças na história parecem não tem fim Ah ou lá você chegou na hora certa As alterações na história foram feitas em múltiplas eras, ok? Sua ajuda seria muito bem vinda Por favor, não nos decepcione Então há um momento em que os Saiyajins atacaram a terra e há um momento em que os ferracos partiram para o planeta Namek Que história você quer, você escolhe Não faz muita diferença, então é a história da terra Entendo Nesse caso vai até a Cúpula do Tempo Nesse caso vai até a Cúpula do Tempo Vamos lá Então vamos lá Continuando Agora sim eu entrei na história desse jogo Depois não sei quanto tempo de vídeo Mas acho que está em que a história de guerra Um tempo que é um bom Jovemxo Um tempo que vai existindo Até, nos vemos Nos dias Nos dias Nunca Nos dias Nos dias Nos dias Em... Nos dias Nos dias Essa estela de luz foi meio demorada, rapaz. Vamos lá, nessa linha do tempo, o Vedia e o Teonapa irão virar Osaurus, Macaco Gigante no caso. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? 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 Vamos lá! Vamos ver! Tá quase! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi só isso? Então tá bom. Eu acho que ainda não chegou nem perto de uma hora de vídeo, então dá pra mim continuar jogando mais um pouco. Vamos lá. Subir de nível. Nível 7. Tá bom. 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 RANKEAR RANKEAR OK PRÓXIMO Kamekameha com o vou dar menos dano, melhor botar o Kamekameha normal mesmo Kali que eu vou dar menos dano que o Kamekameha se não me falha a memória Não dá pra me usar o estímulo superior que eu preciso de 5 barras de K, eu acho Não dá pra me usar o Kamekameha 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 Uh? YOUR Mesh So... Vamos lá, transformação de Ozaru, ok. Só mirar na cauda pra mim depois conseguir dar dano nesses inimigos, vamos lá. Eu sei como é que joga, não me ensina, vamos lá, é o seguinte. Mirar na cauda, que é o ponto fraco do Ozaru, então beleza. Virar na cauda, vamos lá. Então, já que é assim, carregar o poderzinho. Calma. Vamos lá. Deixa eu acertar na cauda. Agora sim, para de virar, ok, vamos lá. Acerta, né? Estou atirando para o lugar errado. Quer saber? Acho que não preciso acertar necessariamente o ponto fraco. Vamos lá. Carregar isso aqui rapidinho. Por enquanto, está fácil isso aqui. Eu não preciso necessariamente acertar na cauda, já que eu dou muito dano. Mais um. Deixa eu acertar, né? Prontinho, já foi. 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 Se eu acertar, será bom, né? Vou carregar o Ki rapidinho. Já foi? Então tá bom. Vamos ver. Prontinho. Prontinho. Tá quase. Fui. Fui. RANK D. Tá bom então. Na verdade foi horrível pra tirar o RANK D. Fui. 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 Por que você não vai parar? É isso aí? 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 Obrigado.